E o que um navegador solitário pensa sobre a quarentena? Patrick Santos. A Mirclink já atravessou a remo Atlântico Sul, passou 13 meses na Antártica e completou no final dos anos 90 a circunnavegação polar, depois de enfrentar fortes tempestades. E tudo isso enfrentando o mar sozinho. Acostumado a longos períodos de isolamento, a Mirclink disse que a grande diferença é que estamos vivendo uma experiência de confinamento. Pior que isolamento, porque não se pode deslocar. Em entrevista ao podcast 45 do Primeiro Tempo, a Mirclink disse também acreditar numa mudança de valores da sociedade e se mostrou preocupado com os países de baixa renda em função da pandemia do coronavírus. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Nunca poderia imaginar uma situação como essa. Embora eu tenha passado períodos longos sozinho, em espaços muito confinados, com muita escassez, com condições meteorológicas diabólicas, a gente num barco sempre tem um propósito e um destino. E nós estamos vivendo uma situação que eu nunca imaginei. A gente não sabemos aonde vamos parar. O que sabemos é que não vamos voltar pelo mesmo caminho. E eu acho que isso tem um aspecto interessante, um aspecto que vai fazer a gente redesenhar essa nossa hipocrisia. Eu acho que vai fazer também todos nós começarmos a pensar o que é essencial para o nosso bem-estar. A gente precisa ter tantos cavalos no motor do carro? A gente precisa consumir tantos quilowatts na maldita casa? A gente precisa ter uma desgraça de uma casa própria? Ninguém tem casa própria. A sua casa, seu lindo apartamentinho, eu lamento informar, não é seu. Você recompra cada 40 anos. Para de pagar o condomínio e o IPTU do seu apartamento durante seis anos para você ver de quem que ele é. O que a gente precisa ter? Moradia digna. A gente não precisa ter os carros. Nenhuma empresa de aviação é dona de aviões. Eles provém mobilidade aérea. Então, assim, a gente vai repensar as nossas reais necessidades e eu acho que vamos aprender muito começando a buscar o essencial. E é isso que eu gosto na minha profissão. A gente usa barcos muito precários, usa barcos caros também, mas a gente sabe que o que levou uma vida para fazer pode sumir em segundos. E quando você tem essa noção da finitude, você muda a tua escala de valores. Eu não quero mais ter bens. Eu quero ter o benefício de uma vida divertida. Eu quero poder contar histórias legais. O que adianta eu ser dono de meia dúzia de bancos? Eu me considero hoje mais rico do que o dono do banco onde eu tenho conta. Quer assistir e ouvir a entrevista completa com Amir Klink? Busque lá no site da Jovem Pan ou então na sua plataforma de podcast favorita.